Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a penúltima análise do portfólio, sempre a penúltima, a última é a Bipar, e aqui estamos para falar da Bipar, o resultado do quarto trimestre, de 2021, as áreas da operação ali, para quem quiser, sempre aqui embaixo os vídeos anteriores, no IPO tem uma maior explicação sobre isso, no vídeo do IPO, mas as áreas ali são a Environment e a Air Response, a Environment com responsabilidade pela gestão e valorização de resíduos, Air Response, atendimento emergencial com vazamento químico, poluentes, combate a incêndio e por aí vai, eles estão ampliando bastante, especialmente a capilaridade dessa operação. Aqui a gente vê uma continuidade da tese, o resultado muito positivo, novamente, como de costume, aquisições continuam fortes e com um pipeline robusto para 2022, a gente deve ver uma continuidade no aumento da operação através de M&A, de fusão e aquisição, tivemos alguns movimentos pós-resultados, como por exemplo a Joint Venture da Minerva e outros ali, convênio com o Mackenzie e por aí vai, além do crescimento por aquisições, a gente continua vendo um crescimento orgânico, como foi comentado, colocado ali pela gestão durante a teleconferência, então não é só crescimento por aquisição. No que tange as aquisições, a gente vê na tela já a response, é muito interessante o quadro, esse quadro mostrando a participação das aquisições, das empresas compradas no ciclo operacional, está deixando claro o sentido das compras, que são coordenadas e não aleatórias, como outras operações têm feito para atrair a atenção do mercado, aqui, muito coordenado, muito casado com o desenvolvimento do ciclo operacional, já na sequência a gente vê a environment, para um pause aí, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo, eu acho que vale a pena inclusive ver o vídeo da apresentação trimestral, onde eles comentam bem a fundo aqui a participação de cada uma das operações ali dentro desse ciclo operacional. Está seguindo para um deles, muito tranquilo, como sempre, um resultado muito alinhado, como sempre, que é o tipo de operação enfadonha que eu gosto de ter em portfólio, dado que é muito previsível e dado que tem um andamento muito positivo médio e longo prazo. Receita líquida com crescimento de 216% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, 10,7% versus o trimestre anterior, o EBITDA com crescimento de 190% year-on-year, 15,5% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, a margem vai a 27,3% versus 28,2% no quarto trimestre de 2020, sem grande parte das aquisições, e 26,2% no terceiro trimestre de 2021, onde a gente tinha a margem mais pressionada especialmente ali pela adequação da Environment com a nova aquisição da Dissal. Como comentado no vídeo anterior, como a gente vê, a gente já tem uma recuperação com a recuperação ali da Environment, mesmo com as aquisições, a operação vem mantendo margens muito positivas, o que é bem interessante, a aquisição geralmente bagunça, esse tipo de coisa até integrar e de fato conseguir as sinergias através da aquisição, de qualquer forma, eles têm ainda mais para ter de ganho com esse tipo de movimento. O lucro líquido com crescimento de 98,8% versus o mesmo período do ano passado, 20% versus o período anterior. A gente continua observando a alavancagem, que a gente começou a observar mais de perto no trimestre passado, está relevante com a quantidade de compras que a operação tem feito, como informado no terceiro trimestre de 2021, a gestão se coloca ali como disposta a ir até o próximo do 3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, agora, eles vêm 2,5 vezes como ponto ótimo e agora a gente está justamente nesses 2,5. No momento, sem interesse em fazer IPO, abertura de capital da parte da Environment, como foi cogitado anteriormente, dado a precificação, que não é interessante, eles não veem o mercado disposto a pagar o que eles acham que vale a operação, então isso aí fica mais para frente, se for o caso. Ceteris Paribus, tudo mais constante, a gente é extremamente tranquilo com a operação, especialmente com a expansão agressiva, a atuação mais abrangente com os novos serviços, acho bem interessante. A minha posição está aqui do lado, como sempre, a primeira ali era para cliente, eu não estava com caixa para entrar no IPO, e a partir da segunda ali, debaixo, de 22,46, é justamente minha e clientes, reduzindo o preço mais para cliente e entrada do portfólio do canal, de qualquer forma, eu me sinto responsável pela mais alta também, para mim, se eu tomei a decisão, é como se fosse minha, então a gente vê o direcionamento muito positivo até o momento, a continuidade consistente do que foi proposto durante o IPO, durante o processo de abertura de capital, de forma muito bem gerida, sem perder a ambição e agressividade, a gente deve ter, como eu disse, dado o pipeline agressivo, várias compras de novas operações durante o ano de 2022, alinhado com a tendência ESG, a operação como um todo, setor ainda muito incipiente, mas com demanda crescente, abre espaço para continuidade em crescimento agressivo, é um setor que não só tem espaço ali para ela, como uma das expoentes aí, para cada vez mais atingir o mercado, mas é um setor em constante crescimento, então mesmo com uma manutenção de market share, ainda assim seria um crescimento agressivo. Eu vejo um longo prazo brilhante, aguardo ansiosamente a consolidação estrutural da operação, para ver essa operação maturar, daí sim atingindo margens muito positivas, uma gama de serviços maior e mais do que isso, uma capilaridade muito mais forte, especialmente na parte de response, e tenho muito interesse em continuar com esse ativo, não vejo eu liquidando o ativo tão cedo, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, um beijo a todo mundo, e até amanhã com a Boa Vista, fechando os ativos do portfólio. Valeu, galera! O que será?